Dos 40 mil eleitores que devem fazer a biometria, apenas 17 mil compareceram ao cartório eleitoral. Diariamente eram atendidas 500 pessoas por dia e agora o número caiu para 200. A queda preocupa o cartório se realmente a meta será atingida. Outra preocupação é a superlotação para quem deixar para a última hora. A gente está chegando na reta final, que a nossa biometria vai terminar agora já em novembro, e ainda faltam 16 mil eleitores para passarem aqui pelo cartório eleitoral. E o que nos preocupa muito é que o movimento caiu demais. A gente estava fazendo mais de 500 atendimentos por dia e agora, infelizmente, estão fazendo um pouco mais de 200 só. O que vocês pretendem fazer aí para melhorar esses resultados? O cartório, em razão disso, vai abrir nos próximos feriados. Agora, por exemplo, no dia 12 de outubro, nós abriremos das nove da manhã às cinco da tarde para dar oportunidade para que o eleitor venha e faça o seu cadastramento biométrico aqui em Rolândia. Só não vai fazer aquele que não quiser mesmo. O cartório vai estar aberto no feriado das nove às 17 horas. Lembrando que a biometria é obrigatória e se o eleitor não fizer, ele vai sofrer algumas penalidades. Como, por exemplo, ele não vai conseguir tirar o passaporte, fazer matrícula de estabelecimento público de ensino, empréstimo em banco público, não vai conseguir participar de programas assistenciais do governo, não vai conseguir tomar posse caso venha a passar no concurso público, o CPF dele será suspenso. Então, essas penalidades aí, todos aqueles que eles sofrerão que não passarem pela biometria. Ô, Mário, como você mencionou, vocês vão abrir no feriado, mas tem que lembrar a população que, assim, não é só para comparecer no feriado. Vocês estão abertos todos os dias, né, e para não ter aí uma demanda muito grande, um tempo de espera muito grande no feriado, o ideal é que as pessoas também venham durante a semana, né, e não só no feriado. Isso, o cartório está aberto de segunda a sexta, das nove da manhã até as 18 horas, direto. Então, o eleitor que vier agora por esses dias aqui, ele vai ficar no máximo 10 minutos. Então, que ele aproveite, agora que a procura está baixa, ele vai fazer o seu título rapidinho aqui. Então, relembra aí também para a população quais os documentos necessários para fazer a biometria. Ele tem que trazer consigo o comprovante de endereço, o CPF, o título antigo, se tiver, e um documento oficial com foto. Lembrando que também ele pode fazer o agendamento pelo site do TRE, né? Ele pode fazer o agendamento, mas como a procura está baixa, então, se ele vier direto, vai ser atendido rapidinho também. Mas tem a opção de entrar no site do tribunal e fazer o seu agendamento. Então, a gente convoca aí os eleitores, né? Que faltam 16 mil, é bastante coisa ainda, que compareçam aqui no cartório eleitoral. E aqueles que já fizeram, que, meu, passem essa informação para frente, para o seu vizinho, para os seus familiares, entendeu? Para os seus amigos, para que falem da obrigatoriedade da revisão biométrica. A Rolândia tem que fazer no mínimo 40 mil eleitores. E aí nós estamos, infelizmente, longe disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.